Ei gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma dica de amiga, mas uma dica maravilhosa que algumas de vocês me pediram e vale a pena a gente ter aqui no canal que é como costurar um zíper aparente. Esse zíper a gente pode fazer ele tanto em carcelo de blusa que ele vai ficar tipo uma carcelinha aqui em volta, só aparecendo aqui a parte de metal do zíper em saias, calças, bermuda, na parte de trás de blusas e vestidos existem várias formas a gente tá usando e fica lindo, tá? Eu tô aqui costurando o tecido, vou costurar com linhas diferentes pra ficar visível pra vocês então vamos começar. Primeira coisa, nós vamos medir aqui o espaço que a gente vai deixar a abertura aqui eu medi um centímetro e meio, porque eu quero assim, que fique mais próximo possível, tá? só mesmo o trilhozinho aparecendo. Agora, se você quiser que apareça mais o cadarço do zíper é só você deixar um pouquinho maior a abertura. Mas cuidado, não deixa muito grande não, porque principalmente se você já for fazer direto aí na roupa, tá? Agora, quem nunca fez, faz um testezinho assim, igual eu tô fazendo aqui num retalho treina, pratica, né? pra depois ir fazer na roupa porque senão, se você for direto na roupa e não ter segurança você pode estragar o seu tecido, tá? Aí a gente tira essa medida, faz aqui um retângulo certinho, usando o esquadro eu fiz bem clarinho com o lápis, aí depois eu vim aqui alinhavando esse retângulo aqui marquei aqui o meio dele também com alinhavo e fiz aqui esse triângulozinho aqui que a gente vai cortar ele depois esse triângulo, ele ficou com um centímetro e meio também de altura, tá? marquei daqui pra cá um e meio e risquei aqui e risquei aqui aqui não tem problema ser riscado a lápis não que a gente vai cortar aqui, vai embutir, não vai aparecer então agora, ó feito o retângulo, nós vamos costurar o zíper eu vou pegar o zíper essa aqui é a parte do direito dele vou colocar aqui, ó direito do zíper, sobre o direito do tecido eu quero que a minha costura, ela vá passar aqui, né? que eu marquei um centímetro e meio deu aqui então, aonde eu quero que essa costura vai passar eu venho e coloco ela aqui, ó em cima dessa primeira alinhavo aqui não esquecendo que a gente tem que deixar a margem de costura lá em cima e essa partezinha aqui de metal do zíper ela vai ficar bem aqui na base do meu retângulo aí eu vou alfinetar ele todinho aí eu venho aqui, olha, pelo lado de cá e vou costurar porque aqui eu estou vendo a linha que eu quero que vai passar essa minha costura é por isso que a gente faz esse alinhavo todo, dá esse trabalho, tá? quando chega aqui embaixo na base aqui do meu retângulo eu dou um pequeno retrocesso ó, tá costurado, né? ficou bem em cima aqui dessa primeira linha aqui do meu retângulo o que que eu vou fazer agora? eu vou pegar eu vou cortar em cima aqui dessa linha do meio até aqui, ó onde chegou no retângulo chegou aqui até aqui onde chegou o triângulo tá vendo meu trianglinho aqui? chegou nele eu vou fazer isso aqui, ó venho pra cá e venho pra cá até chegar na lateral do retângulo ó, onde eu fiz o alinhavo, tá? cuidado pra não passar aqui que senão aí fica dá defeito uma tesourinha menor de ponta fina, né gente? não é grandona igual essa minha aqui ó, aí fiz isso ó, eu vou picar do lado direito, né? ó, que é o meu lado direito aí eu vou pegar e vou virar esse zíper pra cá vou pegar isso aqui, ó vou esconder isso tudo aqui e vou passar a ferro bem passadinho isso aqui assim, ó exatamente nessa linha aqui do alinhavo eu vou passar pra vincar e vou vincar esse quadrado esse trianglinho aqui aí, olha eu vinquei aqui no ferro ferro frio ai, ai e vou ajeitar ele aqui agora aqui, ó bem certinho exatamente onde eu quero que essa costura passe aí eu vou fazer isso aqui ó, vou alinhar ó, seguro ele pra cá viro ele pra cá, ó certinho pra ele não dar nenhuma preguinha aí eu vou alfinetar aqui aí antes de costurar a gente vira ele pra cá assim e vê se alfinetou no lugar certo se não tá sobrando nada aí nós vamos pegar essa partezinha aqui deixa eu virar pra fora pra vocês verem tá vendo essa parte aqui do triângulo? eu vou pegar eu vou pegar e vou colocar pra dentro ó, jogo pro lado do avesso da roupa bem direitinho ó, aí vai certinho, né? tá tudo bonitinho aí eu vou vir faço isso aqui ó, pronto aí eu vou costurar aqui em cima do alinhavo se esse trilhozinho aqui se esse carrinho aqui não sei o nome de cursor se esse cursor estiver atrapalhando a gente desce ele um pouquinho ó, até onde deu o piquezinho aqui ó, do triângulo dá um pequeno retrocesso tira vamos conferir se ficou legal ó, ficou ótimo tá vendo? aí agora eu faço isso aqui ó, pego o tecido de baixo jogo pra cá essa partezinha aqui do triângulo eu vou fazer isso aqui ó, bem feitinho aí vou bater uma costura aqui agora gente, tá bem pertinho desse quadradinho aqui de metal tomar cuidado pra não quebrar a agulha, tá? então não passa a agulha em cima disso não senão vai quebrar a sua agulha aí vem devagar aqui que o pé da máquina vai estar praticamente em cima se fosse uma máquina doméstica eu chegava o pézinho pra cá e a agulha pra cá tava resolvido, né? mas na máquina industrial não tem essa facilidade aí eu vou penar aqui um pouquinho então vamos ver se deu certo ai, que gracinha que ficou ó, certinho, gente também tô costurando a tricoline, né? ai, ai, não, mas nos outros tecidos também depois que a gente pega a prática, dá certo agora é só tirar esse alinhado e tá prontinho aqui o nosso zíper aparente pelo direito ele vai ficar assim e pela vez, ó fiz aqui com a linhazinha vermelha pra vocês verem ó, como é que fica aqui essa partezinha do triângulo tá? prontinho gostaram? se vocês gostaram clique aí em gostei pra mim deixa aí nos seus comentários o que vocês acharam é, a princípio com certeza quem não tem prática vai achar difícil mas trabalho manual é prática, né? você tem que fazer várias vezes até alcançar uma perfeição maior tá bom? todo mundo vai conseguir desde que pratique então se gostaram clique aí em gostei pra mim compartilha aí nas redes sociais de vocês e você que tá chegando agora no meu canal seja muito bem-vindo eu sou a Célia Ávila te convido a se inscrever aqui no meu canal aguardo vocês no vídeo de amanhã que tem uma coisa bem bacana pra gente fazer um beijo pra todo mundo